O Vilagem de Roma tá prontinho pra você morar com a sua família. Inclusive, muitas famílias já estão morando aqui. 50% dos edifícios já estão ocupados. Então você tem que vir e ver de pertinho, olha. Boa Visconde de Parnaíba, 3387, no Belém. O acesso você pode fazer pela Celso Garcia, pela Rádio Auleste, pela Pinal Tietê. Aqui tá ao lado do metrô? Belém. Mais shoppings, tem hipermercado, Universidade de São Judas e colégios também, Alfredo. Excepcionais colégios. Então você tem filho e idade escolar? Bons colégios aqui ao lado. Condomínio fechado com total segurança pra você e pra sua família. E apartamentos e quantos dormitórios, Alfredo? Três dormitórios com uma suíte mais close de duas vagas e garagem. E terraço também? Terraço na suíte e na sala. 107 metros quadrados de área útil. É isso? Exatamente. Mais dependências de empregada? Completas. Completas também, certo? E lazer? Piscina adulta infantil, quadra poliesportiva, playground, salão de festas, amplos jardins, um terreno muito, muito grande, não é isso, Alfredo? Exatamente. 3.600 metros de terreno. Olha, muito espaço pra você e pra sua família. E o preço? A partir de quanto, Alfredo? 164 mil reais, financiado direto com a construtora ou financiamento bancário usando o seu FGTS. Então a partir de 164 mil reais, você pode fazer direto com a construtora, tem financiamento bancário e pode usar o fundo. Exatamente. E apartamento decorado. Decorado, venha ver. Rua Visconde de Parnaíba, 3387, no Belém. Incorporação e construção. Construtora Brasilarte. Vendas. Ação e imóveis. Telefone Alfredo. 66718000. Village de Roma. Venha pra cá.